Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos fazer a resolução de um exercício sobre tensão normal da disciplina de resistência dos materiais. No exercício de tensão normal nós temos duas hastes cilíndricas sólidas AB e BC que são soldadas em B e carregadas conforme o desenho. Sabendo disso, encontre a tensão normal média da seção média da haste AB e da haste BC. Primeira coisa, fazer o diagrama aqui de força normal. Essa seção, a partir deste ponto, observa que tem 60 kN saindo da barra. Então quer dizer que é uma força de tração. Essa força de tração se mantém até encontrar esse elemento. Então ela vai ficar positiva, como 60 kN, até encontrar o próximo elemento ali. Quando ela encontrar o próximo elemento, ela vai ter 250, somando as duas forças aqui, entrando na barra. Então se você observar, você vai ter 60 kN saindo com 250 entrando na barra. Quando a força normal entra na barra, ela é uma força de compressão. Então aqui eu vou ter uma força de compressão atuando na barra BC de 190 kN. Então esse é o primeiro elemento que nós precisamos determinar. É o diagrama de força normal que está atuando aí na barra. Vamos calcular as áreas ali. A área do primeiro trecho e a área do segundo trecho. A área do primeiro trecho, que eu vou chamar aqui de área 1, vai ser π vezes d1, que no caso é 30 ao quadrado, dividido por 4. A área 2 vai ser π vezes 50 ao quadrado, dividido por 4. A área 1, 706,8583 milímetros quadrados. A área 2, 1963,4954 milímetros quadrados. Qual a vantagem de se trabalhar com milímetros quadrados? Quando você divide uma força em newton, uma força em newton por uma área em milímetro quadrado, o resultado já sai em megapascal, direto. Então essa seria a vantagem de você trabalhar com a área em milímetros quadrados. Agora podemos calcular a tensão normal que atua em cada trecho. No primeiro trecho, é uma tensão normal de tração. Por quê? Nós temos ali uma força normal positiva. Então, tensão no primeiro trecho, que seria a tensão AB, vai ser a força normal que está atuando ali no primeiro trecho, dividido pela área 1, que foi o que eu calculei anteriormente. Então, 60 quilonewtons seria 60 mil newtons, dividido pela área 1, que seria 706,8583. No trecho BC, nós estamos observando que temos uma compressão. Então, se temos uma compressão, o valor aí vai ser uma tensão negativa. Tensão BC vai ser a força normal que atua em BC, dividido pela área 2. Força normal que atua em BC, 190 quilonewtons, então vai ser 190 mil newtons, dividido pela área 2, 1963,4954 milímetros quadrados. Então, a tensão que atua no primeiro trecho, que seria a tensão de tração, ela vai ser uma tensão de 84,88 megapascal tração. Força normal positiva. No segundo trecho, a tensão que vai estar atuando nesse trecho vai ser de 96,77 megapascal, e sei que é negativa por ser compressão. Um exercício básico, bem para entender o conceito de tensão normal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de fazer sua inscrição no canal, ativar as notificações e até o próximo vídeo.